Então, vocês podem ver que eles achavam que não ia ter nenhuma consequência e me pararam por ser um brasileiro, dessa forma que eles fizeram. 97% das pessoas que são paradas com essa lei que eles utilizaram, que é uma lei contra o terrorismo, foi utilizada contra mim, as pessoas são liberadas em uma hora. Então, foi para mandar uma mensagem direta às histórias que o Glenn está trabalhando, às pessoas que estão trabalhando. Eles intimidaram o jornal The Guardian um mês antes, entrando lá no escritório, pegando os dados deles, limpando os HDs, quebrando aquilo. Então, eles imaginaram que aquilo ali era uma forma que eles podiam estar intimidando mais ao Glenn, ao The Guardian e à Laura. A primeira coisa, eu quero falar só um pouco sobre o meu objetivo, como um jornalista, fazendo essa reportagem. Porque, às vezes, estou ouvindo muitas teorias e especulação sobre o que são nossos objetivos. E eu quero falar um pouco sobre isso, porque, na realidade, é muito simples o meu objetivo. Sou jornalista e meu objetivo, como um jornalista, é simplesmente para informar o público que o público deve saber sobre o que está acontecendo para a privacidade deles. E também que as facções mais poderosas no mundo estão fazendo no segredo. Acho que essa é a função principal do jornalismo. É para dar transparência para as pessoas que devem ter isso. Na realidade, tem uma guerra contra o jornalismo e o processo de transparência. E essa guerra está com o governo dos Estados Unidos e os aliados mais próximos, sobretudo o governo britânico. Eles estão fazendo muitas coisas contra a liberdade da imprensa para esconder toda essa reportagem que geralmente o governo dos Estados Unidos, o governo da Inglaterra, fala que essa coisa acontece só na China, ou Irã, ou Rússia. Mas agora podemos ver que o governo dos Estados Unidos está fazendo exatamente essas mesmas coisas. Com certeza, o grande motivo dessa espionagem é para ter a vantagem econômica, a vantagem industrial.